Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje vamos aprender a como amplificar o som do computador, como aumentar o som acima de 100%. Existem duas formas básicas que você pode acessar as configurações de som do Ubuntu e no menu iniciar escreva som e clica aqui ou você pode clicar aqui à direita nesse ícone de som e configurações de som. Abrindo as configurações de som você vai ter a pressão de saída que aí você vai alterar se o som que você escuta vai ser do fone de ouvido, da caixa de som ou do notebook, o som interno ali dele. Entrada, como vocês podem ver, é o microfone, então ele vai, aqui está o nível de entrada porque eu vou falando, ele vai alterando. Essa aba, efeitos de som, altera o volume de alerta do sistema e aplicativos você também pode amplificar, não, pode deixar até 100% né, os aplicativos que você está escutando, seja no navegador, seja onde quer que você esteja escutando algum som, ele reconhece aqui. Saída, beleza, entendemos basicamente as abas e agora, aqui em cima, é o volume de saída. O som vai de zero, que é mudo e, quando você tira do mudo, ele chega até 100% o seu som. Aqui também ele aumenta, aqui diminui e aqui aumenta. Beleza, ó. Beleza. Agora, se você quiser amplificar esse som acima de 100%, isso é para casos específicos, permitir acima de 100%. Marque essa opção, vai aparecer um alerta aqui né, pode distorcer o som. Digamos que você tenha algum arquivo de vídeo, você quer escutar aquele áudio, alguma música, algo que esteja muito baixo e você quer pelo menos escutar. Dependendo do som, que você quer amplificar, pode ser que ele distorce, não fique uma qualidade boa, mas, você pelo menos consegue ouvir. Então, ele permite que você amplie acima de 100%. Se você não quiser mais que ele amplie, desmarque essa opção, ele vai retornar 100%. Se você quiser acima de 100%, marque essa opção. E você pode diminuir aqui, ó. Esse valor aqui é 100% e aqui é acima de 100%. Outra forma que podemos amplificar o som, que é um software, um aplicativo que a gente pode instalar, é, indo no menu iniciar, escreve Ubuntu, e você vai abrir a central de programas que já está aberta aqui. Na central de programas Ubuntu, você escreve aqui o termo VLC, vai aparecer o reprodutor de mídia VLC. Ele é um programa que permite você ouvir música e assistir diferentes tipos de vídeos em vários formados. Ele é muito utilizado pela comunidade, muito bem avaliado aqui pela central de programas. Você instala e pronto. Beleza? Depois que você instalou ele, se você quiser que ele seja o reprodutor padrão, você pode ir no menu iniciar, você vai em detalhes do sistema, escreve detalhes, você vai aqui, ó, aplicativos padrão, e música e vídeo você coloca qual reprodutor você quer ver. Ele tem os reprodutores do sistema e você pode, sei lá, permitir que o VLC seja o padrão. Aí, automaticamente, quando você abrir um arquivo de áudio ou vídeo, vai abrir com o VLC. Que essa é a configuração presente nessa distribuição aqui. Beleza? No Ubuntu, que estou utilizando. Aí, aqui, temos um vídeo de exemplo. Você abre. Esse aqui é o vídeo que, inclusive, foi gravado na Praia do Morro, que é uma praia aqui da cidade de Guarapari, que a gente fez uma filmagem. Vocês podem acompanhar esse vídeo no canal e no site também da comunidade. Esse aqui é uma gravação. Aí, tem o vídeo e tem o som. Aí, aqui, direita embaixo, ele tem o som também, chega até 100%. Mas, se você quiser que ele chegue acima de 100%, você coloca aqui, ó. Tá vendo? Ele chega até 125%. Então, você tem a primeira do sistema. Se não funcionar, você também pode usar o reprodutor VLC e amplificar nele. Então, esse é um método bem prático que você pode amplificar o som do seu computador e que o som fique mais alto. Claro, você vai encontrando um meio termo. Se tá muito distorcido, se diminui um pouco, se ainda tá legal, você pode ir ampliando até ver onde que fica legal. Beleza? E esse aqui é o vídeo de comunidade de Guarapa. Existem programas específicos, programas de edição de vídeo, tem um blender que tem um curso de comunidade de Guarapa que também permite amplificar o som. Aí, você tem ali que jogar o vídeo ou áudio dentro de um programa de edição de vídeo e lá amplificar nele pra você escutar. Mas, acredito que fazendo essas duas alterações, tanto do sistema e com o aplicativo, você irá conseguir ouvir o som que você quer ouvir. Caso não consiga, ainda existe essa terceira opção que é utilizar um programa de edição de vídeo. Beleza? Então, deixe aí essa dica. Estamos utilizando aqui o Ubuntu, essa dica é pra quem usa, mas o VLC permite instalar tanto no Windows, no Linux, em várias distribuições. Então, esse vídeo é válido pra outras distribuições Linux. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário.